Música Desempregada, Ivone Garcia, de 57 anos, buscou na construção civil uma alternativa de trabalho. Fez um curso do Pronatec de pequenos reparos elétricos e hidráulicos. Hoje é eletricista, trabalha numa grande empresa e se sente realizada. Melhorou minha vida em tudo, pessoal, financeiro, tudo. Em Torres, no litoral norte, Ivone foi uma das instrutoras de oficinas da construção civil. O projeto Cimento e Batom reuniu 250 beneficiários do Bolsa Família e que necessitam de uma qualificação profissional. Organizado pelo RS Mais Igual, o projeto Cimento e Batom pretende gerar emprego e renda. Esta ação de hoje, diria que é uma das ações mais importantes dentro do programa RS Mais Igual, porque ela justamente concretiza aquilo que nós vislumbramos com o programa, que tem uma base na transferência de renda, mas que esta transferência de renda, junto com a transferência do governo federal, do Bolsa Família e o RS Mais Igual, ela objetiva justamente que as famílias possam alcançar um novo patamar na sua atividade de trabalho. Ainda em Torres, foram visitadas as obras de construção do Centro de Referência das Mulheres, vítimas de violência e de pavimentação de ruas. A avenida onde mora a dona Angelis Serafim está ficando novinha em folha. Quem olha, quando os carros passavam, a água vinha até aqui em cima na calçada. E todo mundo reclamava por causa dos buracos. Para quem estava esperando há mais de 38 anos que foi feito esse calçamento, uma coisa muito boa, muito boa.